Olha quem chegou no Valdejão Olha onde está minha voz no Valdejão Olha o bicho, ah, olha o bicho em trás, ah Olha o bicho lá, ah, olha o bicho, ah Olha o bicho, ah, olha o bicho em trás, ah Olha o bicho lá, olha o bicho raro E olha quem chegou, o Valdejão E olha quem chegou, o Valdejão E olha onde está o negócio, o Valdejão E olha onde está o negócio, o Valdejão E a galera clica assim, olha Olha o bicho da frente, olha o bicho em trás É o seguinte, olha, é o seguinte Quando a banda parar, as gatinhas vão fazer Olha o bicho da frente, olha o bicho em trás Olha o bicho lá, opa, opa, opa E aí galera, cadê o ai gostoso, aquele ai bem sensual Diz aí, olha o bicho da frente, tá baixo E o lado esquerdo, gritando, ai Olha o bicho da frente, olha o bicho em trás Olha o bicho lá, olha o bicho raro E olha quem chegou O Valdejão E olha onde está o negócio, o Valdejão E olha onde está o negócio, o Valdejão Olha o bicho na frente, olha o bicho em trás Olha o bicho em trás, olha o bicho em trás E olha o bicho em trás, olha o bicho em trás E aí galera, vim! A gente não pode comer A gente não pode comer A gente não pode comer Ainda tem que andar descalço, sem ter que pisar no chão Deixa de bobeira Deixa de bobeira, deixa de boba Eu. A gente não pode comer O canal não pode comer Se não parece O meu amor e a galera comigo é E deixa de morrer Deixa de boba Se eu quero ouvir Já virou o que? Ou deixa de besteira Deixa de agonia Já virou o que? Percussão Um, dois, três, cinco E plante a paz Em cada canto da cidade Cidade, é, cidade E plante a amor Pra colher felicidade Cidade, é, cidade É sal, é sol, é sol, é gol É salvador É paz, é bom, é liberdade Muito amor É sal, é sol, é sol, é gol Eu só tenho ação e o seu mar da lá e eu desisto Chora, amor Chora E meu amor chora Chora E meu amor chora E se canta profundo Que vindo a viver E retomar no mar E pra ser nação O belo dessa beleza é sem igual E hoje em dia E hoje em dia A cantar Mesa A cantar A cantar A cantar A cantar E se canta profundo A cantar O negro segura a cabeça pra não me chora, e chora, te encher uma pauta do rei, o negro segura a cabeça pra não me chora, e chora, te encher uma pauta do rei. Quando ele vem o mundo, ele pensa um segredo de mereção, o povo em Mayil e siempre estará, no corazón de raça negra. Quando o povo, o povo, o povo, oi, oi, ele chororou na vida corta, e pauta, gritandoangem a cara, a corrida camo estica na pauta. E eu sou, bendigado, é breve, adeusão, eu sou um usado. Adeusão, bendigado, é breve, adeusão, bendigado, é breve, adeusão, bendigado, é breve, adeusão, bendigado, é breve, adeusão, eu sou um usado. A deusão, me diga também A deusão, eu sou o Zizá do Reggae